Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês gente? Espero que sim, se não tiver. Vai ficar se Deus quiser e ele há de querer e isso você não tenha dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar o canal Gourosinha Linda lá no Instagram é arroba gourosinha linda 58. Então, vamos às nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, vamos falar mais uma vez sobre a dona Piccoli, né? A Chifruli, na verdade. Ela quer passar pras pessoas uma imagem que não existe, né? E ela foi pega na mentira, gente. Foi pega na mentira, assim, legal. Mas antes de falar a mentira que ela jogou na internet outro dia, deixa eu falar uma coisa pra vocês. De vocês que viram os stories dela. Pronto, gente. Tirei o dedo daqui sem querer. Quem viu os stories dela, ela colocou tipo que um vídeo lá, gente, com música e tudo. E o mozão tava fingindo uma felicidade que não existe. Ele fazia até cara de poucos amigos, sabe? Quando tava abraçado com ela. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Vocês lembram que ela falou que o mozão trabalhava editando vídeo pra ela? Quem é que lembra, gente? Se vocês lembrem, comentem. Então, foi pega na mentira, sim. Ontem postou dizendo que era 5 horas da manhã e tava postando, desculpa, gente, tava editando vídeo. E aí eu te pergunto, dona Chifruli, e quem tava editando esses vídeos não era o mozão? Que, gente, que mentirosa, né? Como ela é mentirosa. E tem outra, gente. Aquela história dele fazer comida é tudo mentira. Ela faz aquilo ali pras pessoas verem que ele é um marido bom, né? Mas, na verdade, quem faz tudo é ela. Ele só faz comer, dormir e namorar, não é, dona Piccoli? Somente isso. E vocês notaram que ela tá fazendo a mãe dela de empregada? Isso. E fazendo de babá também? Gente, bobo, bobo é quem acredita que a dona Piccoli é boazinha. Porque não é, tá? Não é mesmo. É uma pessoa esnobe, se acha demais isso, se acha, se acha no ponto de enganar, quer enganar os... Quer enganar não, engana os escritos, na verdade, né? Porque o pior, o pior cego, gente, é aquele que não quer ver. É aquele que enxerga, mas não quer ver. E tem muita gente que abriu os olhos, ainda bem. Mas tem muita gente que ainda fica em cima do muro. Tem outros que não acredita. Ah, gordinha, mostra logo a cara dessa mulher. Gente, eu não vou trair quem confiou em mim. Quem conhece o canal Gordinha Linda sabe que, mais cedo ou mais tarde, tudo que é dito aqui, vem à tona, entendeu? Agora, se ela que disser assim, Mica, pode botar na Medina tudo, com certeza. Vocês não tenham dúvida que eu vou postar tudo assim, tintim por tintim. Uma coisa que eu não sou, gente, é falsa. E tudo que vocês me disserem, nem se preocupem que nunca vai vazar áudio de vocês, nunca. Por quê? Porque eu tenho caráter, tá? A não ser que você diga, Mica, coloca isso aí, beleza. Mas o tempo, né, gente, é o senhor da razão. Dona Piccoli fazendo a mãe de escrava, né? Que coisa feia, né, Dona Piccoli? Que coisa feia. Ah, gente, é tão complicado, né? Ela dá valor a uma pessoa que não tá nem aí pra ela. Faz de tudo pra agradar ele. E a mãe dela e os pais dela, ela trata de qualquer jeito. Mas que coisa mais feia, né? É triste, gente, é triste. Porque o outro não tá nem aí pra ela. E os pais, na hora que ela precisa, tão ali. Não é verdade? E que história é essa, Dona Piccoli? De você comprar merenda, lanche, né? Bem baratinho pra sua mãe e pra você. E pro mozão, você gasta quase cem reais no lanche dele. Você não acha que tá demais, não? Não pensa que ele tá com você porque ele quer se regenerar, não. Ele tá com você por causa do dinheiro, das viagens, né, como ela fez agora. Vão jantar fora, roupa boa, comida boa. Gente, ela é tão, assim, estranha, que ela endeusa demais, aquele homem. Ela quer gritar por quatro cantos do mundo que o mozão é o homem mais lindo do mundo. Como eu já falei outras vezes, né? Já falei em outro vídeo. Tem algumas das meninas, não sei quantas, que já descobriram quem é ela. Infelizmente, mas graças a Deus, as meninas... Conversei com as meninas, as meninas entenderam, né? Entenderam o meu lado também. Então, a gente vai deixar ela se pronunciar. A gente vai deixar alguns dias que se a namorada quiser se pronunciar, beleza, né? Mas, enquanto isso, não adianta a gente prejudicar a menina. Tem gente que entra aqui e fala assim, Ah, amiga, mas você tá defendendo ela. Ela não é namorada, ela é amante. Sim, gente, ela é amante dele. Claro que ele é casado. Mas, se ela não gosta que eu chame ela assim, eu não vou chamar. Não é verdade? Uma pessoa pode errar. Uma pessoa pode errar, mas permanecer no erro é burrice. É o que eu sempre falo pra ela, né, gente? É o que eu sempre falo. Mas, a pessoa não quer conselho, né? Até quer, mas entra pelo meu ouvido e sai pelo buraco do nariz. Aí, o que a gente pode fazer? Não podemos fazer nada. E outra coisa que eu quero comentar com vocês faz tempo. Ele sabe, ele assiste os nossos vídeos. Ele sabe que ela tá colocando tudo na medina. Muita coisa que ela me diz, eu não trago pra cá. Por quê, gente? Porque são coisas muito íntimas, sabe? E não vem ao caso falar. São coisas que só cabem aos dois, né? Na verdade. Eu não tenho... Não me sentiria bem falando as coisas que ele fala pra ela. E como eu tava falando pra vocês. Tipo assim, ele sabe que ela fala tudo. E mesmo assim, continua saindo com ela, né? Mas por que que ele faz isso, gente? Porque ele sabe que mesmo ela sendo traída, ele falando essas coisas. Ela não vai deixar o marido, né? Como ela mesmo já disse pra outra que não vai deixar o marido dela. Aí, ninguém pode fazer nada, né? Se ela gosta de ter chifre. Paciência, né? Então, só é preparar o serrote pra aparar os outros, né, gente? Os que tão vindo. Porque senão não passa na porta. Tem que fazer igual a Letícia, né? A ler chifre. Tem que encerrar o... Gente, eu não aguento, pelo amor de Deus. Tem que encerrar o chifre, gente. Senão não passa na porta. E ela aguenta tudo, gente. Ela aguenta tudo calada, sabe? Será que ela pensa que só existe um homem no mundo? Ou será que ela... Gente, tem mulher que... Sei não, viu? Tem mulher que parece que só existe um homem no mundo. Ela não precisa dele pra viver. Ela tem o dinheiro dela, tem a vida dela. Não chama de trabalho porque... Eu não considero pegar um celular e gravar qualquer besteira. E dizer que é trabalho, né? Pronto, comprou um quilo de açúcar. Comprou uma presilha pra cabelo, mostrou. Isso é conteúdo? Não é, gente. E tem gente que diz... Ai, como ela é boazinha. Boazinha é nada. Ela dá cada patada nos inscritos. Que eu fico boba, gente. Eu até posto lá no Instagram, porque que eu não aguento. Gente, eu fico tão, assim, chateada quando eu vejo esse pessoal que não tinha nada na vida, desprezando os inscritos, né? Respondendo mal. Eu fico, assim, passada. Juliane Jocos, que é chefe nisso. Entre outras, Dani Mendes. É Josiane Vidal. É outra. É outra, gente. Que gosta de dar patada nos inscritos. Sabendo que eles estão... Aonde estão hoje? Primeiro por causa de Deus e depois por causa dos inscritos, né? Se não fossem isso, ainda estavam na Pendaíba, né? Sem teira e nem beira. Essa é a verdade. Mas fazer o quê, né, gente? Nada é pra sempre. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.